O jogo tem que continuar, e por aqui ele segue assim, com muita intensidade. O técnico Rafael Jaques estreia nesse sábado no comando do Azulão, sob fortes expectativas de continuidade. A expectativa é boa, em função do bom trabalho que já vem sendo realizado. Então, nada mais nada menos que darmos sequência a esse bom trabalho, mantermos o bom ambiente e introduzir aos poucos aquilo que a gente deseja. Expectativas não faltam por aqui. A começar pelos jogadores, que enxergam nas mudanças uma esperança. Sabemos que quando muda o treinador, muda o astral do grupo, muda a vontade do grupo também. Quem estava jogando menos vai ter mais oportunidade. E eu acho que eu vou ter mais oportunidade agora. Vou procurar abraçar e para a gente poder classificar aqui que é o mais importante, o primeiro objetivo do AG. Objetivo esse, que o professor deixa claro, terá que ser conquistado dentro de campo. Dentro daquilo que eu acompanhei do AG até a minha chegada, e daquilo que eu presenciei nessa semana de trabalho, fiz as escolhas que eu entendi melhores para esse jogo. Mas é claro, os jogadores precisam dar resposta dentro de campo para que a gente dê sequência nesse trabalho, para que a gente permaneça com as escolhas ou tenha que fazer novas escolhas. Então, isso aí no futebol faz parte. E entre tantas expectativas, a do torcedor é uma só. Poder voltar a sonhar.